Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Riach, americano conhecido como o rei do networking. Conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Vinhedo, São Paulo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje vamos conversar com a Priscila Plaza. Ela também está falando de Vinhedo, em São Paulo. Priscila Plaza é autora do livro Vendas, Este é o Jogo. Ela é mentora de negócios, palestrante e especialista em arquiteturas de conhecimento. E hoje ela vem conversar sobre um novo projeto. Imersão, fabricando empreendedores de sucesso. Com lançamento no dia 7 de abril, um evento presencial em Meliá Jardim Europa, em São Paulo. Priscila, que timing perfeito, né? Os empreendedores precisando retomar negócios, Procurando capacitação e atualização para este novo futuro. Eventos presenciais voltando à nossa realidade. Conta um pouco sobre o evento para nossos ouvintes. Bom dia, Tom. Bom dia, eventos aqui, meus amigos e parceiros empreendedores. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Esse projeto, Tom, na verdade, surgiu de muitos pedidos de empreendedores que começaram a voltar essa retomada de negócio, da economia e que estão precisando vender, né? Você sabe que eu sou especialista em vendas e eu ajudo as grandes empresas a vender. E esses empreendedores falaram, Poxa, Pri, a gente precisa vender para repor um monte de dívida que a gente fez para repor a nossa economia. E como que a gente vende dentro desse novo modelo, né? Dentro desse novo cenário. E aí, o ano passado, eu fiz três eventos digitais, com três turmas, na verdade, digitais, com vários encontros. E esse ano me pediram muito presencial, porque o presencial tem muita troca de ideia, de experiência, para você, né? De network, né? Eu não quero ensinar o rei do network, mas dentro dos eventos presenciais, nós conseguimos estimular muito as pessoas a trocar experiência, trocar vivência, o que deu certo, o que deu errado. E foi por isso que nós resolvemos fazer, eu e o Alexandre Damiani, que é meu sócio, um evento 100% presencial para esses empreendedores virem, para a gente alavancar os negócios e acelerar a venda ainda em 2023, né? Em 2022, desculpa, porque é bem no comecinho do ano, a gente precisa fazer o negócio e o render. É, você tocou num ponto que é importante no presencial, e, obviamente, consigo ensinar os outros a fazer o networking virtual, mas nada substituir a emoção e todos os caracteres que vêm de estar com alguém. Exatamente. Então, a sensação de estar, o olhar no olho, isso, de ver a reação do movimento do corpo, sim ou não, enquanto você está interagindo com alguém, isso é importante. E também os outros reagindo da mesma coisa. Então, a reação das pessoas no evento presencial multiplica conhecimento. Sim, sim. E o empreendedor hoje, né? Depois desse advento que nós passamos aí nesses últimos dois anos, né? Ele precisa entender que ele não está sozinho, né? Porque eu falo que o empreendedor, ele é muito isolado. A gente tem as dores e os prazeres de ser empreendedor, às vezes, na tomada de decisão sozinho. E quando você olha para o outro e a história do outro é muito parecida com a sua, você consegue somar. Você fala, opa, essa é a minha tribo, né? Eu não estou mais sozinho, eu consigo fazer as coisas acontecerem com mais gente, com menos esforço, né? É, se você olha, não só no Brasil, no mundo, a maioria das empresas começaram com uma pessoa, começaram pequenas, começaram com um empreendedor, com uma ideia. Então, as empresas grandes hoje, começaram pequenas. Quando você vai no raiz, foi alguém que teve uma ideia e começou a construir o negócio. E saiu vendendo, né? Acho que o segredo que você falou, se você não vende ideia, você não consegue vender o produto nem o serviço. Sim, sim. Esse módulo de vendas, ela é multifacetada. Total. Então, é essa troca de experiência, você está vendendo, mas você está oferecendo experiência, um valor, realmente que vai, as pessoas vão agregar ao negócio imediatamente. Total. Então, é curioso, né? De todas as mentorias que eu já fiz, de várias palestras, enfim, vários treinamentos que eu faço sempre na área de vendas, o mais curioso e que me chamou muito a atenção e é o que me motiva, é que o empreendedor é muito engraçado. É o que você falou, ele parte de uma ideia e dessa ideia ele cria um produto ou serviço que ele acredita. Ele acredita e aquilo vira o filho dele, né? Só que ele esquece que ele tem que vender aquele produto ou serviço. E um dado que tem me chamado muito a atenção é que a maior parte dos empreendedores, né? Aqui no Brasil e em alguns outros lugares, eu estou nos Estados Unidos e em Portugal também, o empreendedor ou não sabe vender ou não gosta de vender. E isso é curioso. Eu acho que tem um terceiro, que é a inibição. As pessoas, nós conhecemos, para os nossos ouvintes, nós conhecemos literalmente da porta de escola aqui em Vinhedo. Então, quando eu falo do networking de porta de escola, a gente conhece muitas pessoas na porta da escola, dos meus netos, mas de uma festa de criança, aquela coisa toda, mas não sabemos o que o outro faz. É verdade. Então, nisso, as pessoas falam das crianças, falam da festa, falam do palhaço, falam de tudo, mas não falam do que faz. É verdade. O seu produto, o seu serviço, como faz, como aplica. Então, é um grupo natural, de confiança, de credibilidade, porque são pais mais, Espírito Santo, de crianças, na porta de escola, mas não falam do negócio. Ficam inibidos. É verdade. A primeira coisa de inibir é se desinibir. Tem que falar de você e do seu negócio. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso é extremamente importante, porque é o que eu falo, às vezes, o empreendedor, isso até é uma frase do meu livro, o empreendedor, ele se apaixona pelo produto ou pelo serviço. E, na verdade, ele tem que se apaixonar pelo negócio. E, se não deu aquele produto, enxerga o mercado, lê o cliente, troca de produto, troca de serviço, recria o negócio. Acho que o mais bacana de ser empreendedor é você realmente saber fazer negócio, transformar suas ideias e produtos em algo que você consiga vender. Essa experiência vem de falar com o outro. Então, a experiência de venda, e muitas vezes a gente só valoriza aquele venda feito, o pedido recebido. Mas parte que você ensina é analisar por que não pegou o pedido, por que não entrou. Isso. O que fez a pessoa não entender o que você está oferecendo? Sim, sim. Por isso que eu dou muita... Eu acho engraçado, uma das mentoradas minhas, em uma das turmas que eu tive, ela me definiu exatamente a cabeça da maior parte dos empreendedores aqui no Brasil. As pessoas acham que vender é só você pegar o telefone e ligar para o cliente, ou só visitar o cliente. E vendas é uma ciência, né? Você tem uma forma de fazer o planejamento, você tem estratégia, você tem canais que você pode usar, e também você consegue fazer uma conversa de vendas, que eu digo, seja por WhatsApp, seja pelo Instagram, seja no balcão do seu estabelecimento, a conversa de vendas, ela é estruturada. Então, isso tudo impacta na conversão de vendas, de um lead ou de um cliente para uma venda efetiva. Bom, e tudo isso que vocês vão inserir nessa imersão, né? Na realidade, vocês estão oferecendo uma verdadeira universidade empreendedora em três dias, é isso? É isso mesmo. Na verdade, a gente não fala só de vendas, mas vendas é uma grande parte, onde eu ensino desde o planejamento, a estratégia, que canais que você usa, como você consegue trabalhar canais digitais e canais físicos, que é o nosso momento atual, né? Eu falo que os canais, eles estão muito complexos e todos eles, um invade o espaço do outro. O que era canal de comunicação, agora é de vendas. O que era canal de entretenimento, virou de vendas. Ou seja, como que você usa esse arsenal de canais online para te reforçar e te ampliar a venda presencial? Porque as pessoas acham que um concorre com o outro e, na verdade, eles se somam, né? As pessoas falam, ah, mas se eu vender no online, eu vou parar de vender no presencial. Não é. Porque no online, você capta clientes que no presencial você jamais conseguiria atingir, né? Então, uma das partes da mentoria, né? Da imersão, é justamente... Começa assim, vamos começar pelo começo. Primeiro, é a cabeça do empreendedor enquanto esse DNA empreendedor que tem que mudar. Sim. Para a gente, dentro desse universo, né? Dos canais omnichannel que eu falo, da cabeça omnichannel, como é preciso pensar daqui para frente? Como é preciso atuar daqui para frente? A partir disso, é muito importante você ter no seu planejamento estratégico um mix que você consiga investir. Então, a gente ajuda o empreendedor nesse momento a definir um portfólio um pouco mais restrito de produto para ele dar foco. Sim. Mas esse foco, ele, na verdade, eu falo que hoje não dá mais para dar tiro de canhão, que a gente tem que dar tiro de sniper. Sim, sim. Então, você tem que ter um planejamento, você precisa ter uma estratégia muito bem desenhada para o seu cliente ideal. Então, a gente ajuda também o empreendedor a chegar nesse cliente ideal. Porque todo mundo acredita que muitas vezes dá para vender o seu negócio para todo mundo. Para qualquer cliente. Deixa eu falar. A gente acha que isso, mas não é verdade. Concordo com isso. Não é. Não é. Então, a gente chega nessa forma de entender qual que é o seu perfil de cliente ideal. A gente vai a fundo para entender o seu cliente ideal. Para aí, sim, começar a pensar na jornada do cliente. E aí, você olhando para o seu produto, para o seu mix ideal e para o seu cliente ideal, quais as estratégias que permeiam de comunicação, de vendas, como que eu cruzo esses canais. Então, tudo isso a gente dá em praticamente dois dias e meio, quase três dias de imersão, onde na quinta-feira, no dia sete, é muito forte a cabeça empreendedora, o DNA empreendedor. A gente tem alguns métodos, como a logística reversa da fortuna, que te ajuda a chegar no mix ideal. No segundo dia, uma imersão em vendas, vendas puras, que vai desde a estratégia até a conversa com o cliente. E aí, no terceiro dia, o empreendedor tem que apresentar para a gente e para todos os outros empreendedores um plano para os próximos 90 dias, para que nesse plano de 90 dias, pelo menos, ele venda o dobro. Então, não é só de entregar o papel que tem o plano, é de verbalizar e demonstrar. Sim, total, porque não adianta, conteúdo tem de monte aí na internet, e isso é uma coisa importante que você tocou, cada conteúdo que a gente dá, cada conceito que a gente aplica, o empreendedor vai construindo exercícios que vão somados, virar o plano no final. Entendeu? Isso volta, eu acredito que realmente você fala muito de relacionamento e vendas, e vendas é relacionamento, falando do networking, mas são eventos multissensorais. Sim, sim, sim. Então, tudo isso que está oferecendo, você está atingindo e dando para quem vai participar a forma de exercitar tudo isso, né? É, pôr em prática, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de colocar em prática o conceito. Você fala do livro, que a vendas é um jogo e o jogo tem que participar, tem que entrar em campo e tem que jogar. Tem que jogar. Não é para espectador, não é ficar lá na arquibancada vendo, é de entrar e jogar. Sim, você tem que entrar e jogar, mas entrar preparado, né? Porque o tabuleiro mudou. O tabuleiro do mercado é outro, por isso que o livro é o novo jogo das vendas, porque não adianta você fazer igual aquilo que você fazia em 2019, porque não vai mais dar o mesmo resultado. Ah, que legal. Bom, mas exatamente, esse novo futuro é um futuro que está sendo construído. E nada melhor do que estar numa sala cheia de pessoas, liderada por pessoas que nem você, né? Aí, Alexandre, para justamente catalisar isso. Sim, sim. sair, então, eu imagino, sábado à tarde já com a cabeça feita para começar a semana, começar esse resto do ano, né? Que está galopando. Sim, e pelo menos vender mais, né? E mais caro. A gente ensina a vender mais caro. Isso é muito engraçado, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade até de calcular preço de produto, chegar no mercado ideal daquele produto. e é o que a gente quer, compartilhar esse conhecimento todo para a gente fazer com que essa economia aqui no Brasil comece a rodar, né? Comece a andar. Ela tem lugares que está andando, é inegável, tá? Sim. A gente fala que está tudo parado, não está tudo parado e nem tudo parou. O mundo não parou. Talvez mudou do lugar, talvez mudou do interesse, mas nada para nunca. Sim, sim. É adaptabilidade e flexibilidade, isso que vocês vão oferecer acho que isso é crucial nessa retomada. E ter foco, ter estratégia, porque agora o mercado do jeito que está, ele não está parado, mas como eu falei, muitos empreendedores estão começando a retomar para pagar dívida, para abrir novos negócios, esse tipo de coisa. Então, se você não tiver foco na estratégia definida e desenhada, você vai gastar muito tempo, muita energia e muito dinheiro. e aí vai chegar no final do ano, você vai lá e vai falar, poxa, mas onde eu cheguei com o meu negócio? E a ideia é justamente rentabilizar esse processo todo, acelerar o processo de rentabilidade do negócio. Um ponto que me chamou a atenção na descrição do evento do evento que as pessoas podem acessar no Simpla, onde você vai descobrir como fazer sua empresa se tornar de verdade um grande negócio. Lucrativo, sustentável e duplicável. Isso é o outro lado da realidade brasileira, as pessoas criam uma empresa, mas não conseguem multiplicar. Pois é isso. aqui lá fora, multi loja, multi tudo, aqui ainda temos muito lojas individuais, locais, e não conseguem se multiplicar e dividir. Total, e isso também é uma outra curiosidade que me chamou a atenção e me chama a atenção no negócio aqui no Brasil, é que o negócio depende basicamente única e exclusivamente do empreendedor. Sim. E aí ele não se torna sustentável, porque o empreendedor não cria sucessores, ele não escala o negócio muitas vezes. E aí você fala assim, poxa, né, eu sou bem incisiva em alguns anos. Ele falou, cara, e se você morrer, o que acontece com o seu negócio? O negócio morre também. E se acontecer alguma coisa de invalidez, alguma doença, o que acontece com o seu negócio? E geralmente o negócio é o que sustenta a família inteira, sabe? É, mas parece coisa caseira. Vocês sabem que eu lido muito com empresa estrangeira, investidor interessado no Brasil e outros lugares. E o fator crucial quando eles analisam empresas aqui para eventualmente investir ou adquirir, esse parte não só da sustentabilidade, que é um default lá fora, mas isso é duplicável. Sim. Então como cresce no Brasil com essa ideia? Porque o Brasil é grande, é continental. Sim. Agora, quando alguém vem de fora, ele quer atingir o Brasil, mas se o negócio não é duplicável, ela vai ficar no bairro, vai ficar local. Exatamente. E isso é um risco muito alto, né? Sim. Principalmente para a gente que tem negócios, por exemplo, que sustentam a família inteira, que a família depende disso, né? Mas como o Brasil é grande e o seu público e vender é o chamão arte, né? É verdade. Não, algumas pessoas vêm com isso, mas para aqueles que não nascem vendedor, precisa adquirir conhecimento. Sim. E o que, quando vem alguém de fora, investidor, ele está procurando como atingir o mercado brasileiro, como alguém vai vender. então isso tem que ser adquirido e tem que ser demonstrado claramente. Isso, você tem razão. É que culturalmente aqui no Brasil a gente acha que para vender não precisa estudar, não precisa se atualizar, o cara nasce vendedor. E não é verdade, né? Na verdade, tudo aquilo que você treina bastante você se torna especialista. E vendas não podia ser diferente, né? A gente aprende a vender, tem formas corretas, corretas não no sentido de ser mais ou menos ou certo ou errado, mas no sentido de serem mais assertivas na hora de vender, né? Então o seu resultado é outro. Legal. Então Priscila, para nossos ouvintes, então a imersão fabricando empreendedores de sucesso, como as pessoas podem entrar e fazer a inscrição? Ótimo. Eu até preparei, então você sabe que eu gosto demais do seu trabalho e eu super admiro tudo aquilo que você faz, eu aprendo muito com você. todas as vezes que a gente conversa, tudo, eu estou sempre aprendendo com você. Primeiro que a inscrição é pelo Simpla, então no Simpla, eu não sei se você vai conseguir disponibilizar um link aí para as pessoas, mas entrando no Simpla tem um link da imersão fabricando empreendedores, o evento está lá e eu criei um presente para os seus ouvintes, que eu acho que é muito importante cada vez mais a gente também colaborar com os empreendedores. Então, quando a pessoa entrar no Simpla e aplicar lá o código promocional, eu criei um código promocional que chama TomVip, tudo em minúsculo, e que já vai dar aí 500 reais de desconto para quem quiser participar do nosso evento, da nossa imersão e eu quero muito que você esteja lá com a gente também, isso é um convite que eu estou te fazendo para você estar lá com a gente. Ah, muito bom. Primeiro, eu agradeço realmente a parte promocional porque não só o Brasil, o mundo gosta de promoções e nada melhor, também gosta de capacitação e aprendizagem. Então, eu tenho certeza que vai ser um evento de sucesso e quem participa vai captar valor, não é o valor quanto custa, mas o valor que você consegue adquirir pessoalmente e levar para frente. Sim. Então, novamente, é um evento presencial, Meliá Jardim Europa em São Paulo e começa dia 7 de abril às 8 horas da manhã. É isso, Priscila? É isso mesmo. Nós estamos estimando que a chegada pode ser entre 8, 8 e 15 para as pessoas fazerem o network que a gente também acredita que é sempre muito interessante, é muito importante, faz parte da essência do negócio é você fazer um bom network e que eu geralmente não coloco a hora que termina, mas a gente estima entre 6 e 6 e pouco porque às vezes tem grupos que a gente vai até 8 horas da noite, mas tudo depende do grupo porque nós estamos lá disponíveis para o grupo. Então, se o grupo quiser trocar, colaborar, eu falo assim, use e abuse do nosso conhecimento e da nossa presença porque eu acho que a ideia é justamente que as pessoas saiam lá diferentes e que as empresas saiam de lá com uma estratégia bem assertiva para crescer a partir do plano, entendeu? Não tem dúvida que quem participa vai sair diferente e bem mais valorizado e com sucesso com certeza garantido. Que bom, muito bom. E é legal, eu gosto de trabalhar com a plataforma do Simpla porque permite que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e dá para pagar em até 10 vezes sem juros, sabe? Eu costumo brincar com os amigos mais próximos, assim como você, que pelo valor de uma pizza por mês você consegue se atualizar, estar com pessoas que realmente fazem diferença no seu negócio e principalmente preparar o seu negócio para ser escalável e vender mais, né? Então, e pelo sabor da pizza, valor da pizza, saborear o sucesso. Isso aí, isso aí. Então, muito obrigado Priscila, tá? Para nossos ouvintes, só lembrando que é o evento Imersão Fabricando Empreendedores de Sucesso, o link na Simpla também é Imersão Fabricando Empreendedores de Sucesso e como a Priscila ofereceu, você entrando com o código promocional especial que é TomVip, T-O-M-V, você vai receber um desconto realmente de R$ 500,00. Então, é Simpla.com.br Eventos Imersão Fabricando Empreendedores de Sucesso. E para saber mais sobre Priscila Plaça é no LinkedIn e o nome é Priscila P-R-I-S-C-I-L-A-H P-L-A-C-C-D-I-L-A-A. Então, BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site F-O-C-U-S-M-E-I-P-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O-C-O.